Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito à Alta Renda e hoje eu tenho uma notícia para vocês referente ao Diners Club Exclusive e o Diners tradicional aqui do Brasil, o que vai acontecer com eles agora referente à venda do Citibank para o Itaú. Esse é o assunto de hoje no nosso canal. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito à Alta Renda no nosso Facebook e no nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Pessoal, a galera do canal vem me perguntando Leandro, com a venda do Citibank, o que vai acontecer agora com o cartão Diners? Então, esse é o assunto que nós vamos tratar aqui agora. O Diners, ele é ligado ao banco Citibank. Então, vocês podem ver aqui atrás que vem mostrando Citibank aqui, tá? O que vai acontecer aqui agora? O Citibank foi comprado pelo Itaú, né? Então, eles têm uma linha de mudança do banco, né? O Citibank é um banco ligado à alta renda. Porém, existia o pessoal aí da base, né? Com uma renda aí de 4 mil, de 5 mil, de 10 mil. Então, uns vão ser transformados em personal IT, outros vão se transformados em uniclass, outros vão para o varejo, provavelmente, com valor menor que 4 mil reais, né? E outros, muitos não vão cancelar a conta, outros não vão querer ficar e assim vai. Como aconteceu com o SBC, como aconteceu com o Banco Real, com toda mudança tem um pouquinho de dificuldade para conseguir as coisas aí e logo, logo se encaixa, né? Porém, o Itaú comprou todo o portfólio de pessoa física, né? Exceto o Private Bank. Então, quem é cliente Private Bank com determinado valor de 2 milhões, não vai para o Itaú. Vai continuar na base do Citibrasil, tá? E os clientes com base, não sendo o Private Bank, vai ficar para o Itaú. Aí, vai determinar o banco, como que vai fazer para levar para determinada categoria. E quem já é cliente de personal IT, provavelmente, vão pedir para você escolher uma conta ou outra, né? Como pode ser em outros bancos também. Bem, o Itaú, ele comprou todo o portfólio de cartões do CIT, com exceção do Dyners. Então, o Itaú, a princípio, não quis o Dyners, né? E aí, aconteceu o quê? A Dyners foi negociar com a Elo, com o Bradesco, com a Caixa Econômica do Banco do Brasil, porém, até o momento, sem sucesso, né? E o Itaú também não tem interesse no cartão Dyners. A princípio, é isso que nós sabemos, tá? Pois bem, recentemente agora, o Dyners Club, como vocês estão vendo aqui na página, o CIT tirou do ar a solicitação desse cartão, desse, do exclusivo do empresarial. Ou seja, a única forma de solicitar esse cartão, ou era por convite do CITBank, ou pelo site do CIT, no Dyners. E agora ficou desativado, ou seja, não conseguimos mais solicitar o cartão. E o que pode acontecer? Se caso o Itaú, os bancos do Brasil, não se interessassem pelo cartão Dyners, a outra opção seria que o Dyners americano mantivesse o controle sobre o cartão Brasil. Porém, muito difícil disso acontecer. Igual a América Express no passado, bem lá atrás, quando veio para cá para o Bank Park, que ele teve uma parceria do CITBank, né? Os Amex antes tinham uma parceria com o CITBank, até o Bradesco ter o controle total do Amex Brasil. E o Dyners, que também tem a bandeira Pulse Discover, então, seria o único cartão nessa categoria. Como a Elo faz parte, atualmente, o Bradesco e o Banco do Brasil, os cartões Elo também trabalham agora com a bandeira atrás Discover, que também é controlada pela Dyners, Então, acreditava-se que o Bradesco e o Banco do Brasil, ou a Caixa, tivessem interesse também no cartão Dyners. Mas, ao princípio, a informação que nós tivemos é que, por enquanto, não tem interesse. Mas também não está descartado que vai, nesse momento, acabar. Mas tudo indica que pode, sim, o cartão Dyners ser extinto do Brasil. Nesse caso, nenhum desses bancos tem o domínio pelo Dyners. Então, essa foi a informação que nós tivemos até então, que eu quis trazer para vocês do canal, devido a muitos que estavam me perguntando, Leandro, e o cartão Dyners? O Dyners não pode, por enquanto, ser solicitado por nenhum canal, a não ser que você recebê um convite, que eu acho muito difícil, que nesse momento já foi determinada a venda do site para o Itaú, e autorizado já a transformação dos seus clientes. Inclusive, eu recebi uma carta do Itaú, informando que tem agora um cronograma para mudar. Ou seja, até agosto do ano que vem, tudo será Itaú. E os cartões CIT serão transformados na categoria Itaú. Então, agora tem um cronograma, vocês devem ter recebido também esse e-mail do Itaú, informando já o cronograma de como será a transformação de CIT para o Itaú. Tá certo? Então, eu quis deixá-los um pouco mais informados da matéria aí que nós recebemos. Tá ok? Esse foi o vídeo de hoje, diferente ao cartão Dyners. Uma pena que se acabar, que é o único cartão no Brasil que te dá mais de 600 salas VIP no mundo inteiro, sem precisar ter o cartão Priority Pass, sem precisar de cartão de mão de K, e com esse cartão, você entra em qualquer sala VIP com parceira da Dyners, né? Um abraço de hoje vai para o pessoal de Goiás, Goiânia, Caldas Novas. Um grande abraço para todos vocês. O bairro aí de Garavelo, do aeroporto, um grande abraço para todos vocês aí também. E o pessoal da Avenida Ianguera, que está pedindo um abraço em Goiânia, um abraço para todos vocês, dessa grande Avenida Ianguera aí, em Goiânia, que passa pelos corredores de ônibus aí e tudo, né? Então, a gente tira em Goiânia, um grande abraço para todos vocês, tá certo? O pessoal de Curitiba, um grande abraço para vocês também, na rua Westfalen, um grande abraço para o meu amigo Vitor Hugo Moraes, que mora em Curitiba, pedindo um abraço. Um grande abraço, Vitor. O pessoal aí também das Rua das Flores, em Curitiba, um grande abraço para todos vocês aí também, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do Dyners Club Exclusive, e Dyners Club Internacional. Um grande abraço a todos vocês, espero ter gostado. Até o próximo vídeo, fique com Deus!